Olá minha gente, tudo bem? Eu sou o professor José Nascimento aqui do Centro Europeu. É uma honra estar com vocês. Além disso, eu sou professor de pós-graduação há mais de 15 anos. Nos últimos 25 anos eu passei dentro das empresas aprendendo para compartilhar aí o meu conhecimento com vocês. É uma honra estar com vocês aqui no Euro Plus. Eu sempre pergunto para as pessoas, você está no LinkedIn como talento profissional? Pois é, se você não está no LinkedIn, você não existe como profissional. Nossa Nascimento, que declaração forte. Eu explico porque eu faço essa declaração. Todo talento, todo profissional diferenciado e que faz parte do momento de mercado de trabalho que nós estamos vivendo, precisa estar no LinkedIn. O LinkedIn é a maior plataforma profissional que nós temos no mundo. Olha só esse número. São mais de 1 bilhão de usuários em todo o mundo. Só no Brasil são 70 milhões de conexões de pessoas nesta plataforma. Então, para que você exista como talento profissional, você precisa estar no LinkedIn. Você precisa cuidar da sua imagem profissional. Fazer uma apresentação de um pitching, daquilo que você faz de diferenciado dentro das empresas. Construir um currículo matador, construir um currículo que te gere empregabilidade. Você precisa ser um profissional cobiçado, desejado pelas empresas. Então, precisa estar lá dentro do LinkedIn. Eu sempre digo que o LinkedIn se divide nos seguintes pilares. Ele é carreira, ele é network, ele é também uma possibilidade de aprendizado e tem uma grande força comercial. São quatro fortalezas desta plataforma. Então, o que você precisa fazer? Precisa ir lá e construir muito bem feito o seu perfil. A primeira dica que eu dou para as pessoas é, gaste pelo menos três horas construindo um perfil matador no LinkedIn. Construa todas as informações, coloque uma foto bonita. Olha, conte as experiências que você já teve nas empresas, o que você sabe fazer e, acima de tudo, os resultados obtidos dentro das empresas. Qual é o objetivo de um currículo bem feito, especialmente por um profissional dentro do LinkedIn? O objetivo é que o recrutador, o CEO, o diretor de uma empresa, olhe lá e diga o seguinte, esse cara, eu quero ter ele comigo na minha empresa. Eu sou o professor José Nascimento e estive com você nesse vídeo aqui da Euro Plus. Espero que você tenha gostado do conteúdo e continue conosco nessa jornada do conhecimento.